Vou falar uma aqui, é possível ganhar massa, o Douglas mandou isso aqui, é possível ganhar massa acima dos 40 anos e manter a massa magra depois dos 50 pela minha idade, ele então quer dizer o que? É um coroa, tiozão, tiozão, tiozão vocês estão tirando E aí tiozão está com quantos anos, tiozão, abraceta do tiozão, abraceta do tiozão, abraceta do tiozão Acho que tem, 40 mil anos está mantendo a massa magra Aí ouviram essa aí, viu? Então, cara, mas é legal, é uma pergunta interessante, na verdade, isso é fisiológico, passou dos 30 anos, qual que é a tendência normal do ser humano? Diminuir a oxidação de gordura, o metabolismo mais lento e perder massa muscular Entendeu? Mas aí é que está, há quanto tempo você vem treinando? Eu treino, fazem 20 anos que eu treino, então fazem 20 anos que eu estou construindo uma massa muscular Então, para mim, hoje, vou dizer aí que na população normal eu estou acima da média Mas eu já venho fazendo isso há muito tempo Legal, isso é um ponto Para ele que, não sei se ele está começando agora a treinar Então, por mais que ele não ganhe massa muscular igual um menino de 18 anos A produção de hormônio dele está em decadência do moleque, está em ascensão Então, por mais que ele não consiga, a musculação é o único esporte que vai poder dar um pouco mais de massa muscular para ele Que não seja na velocidade que ele queira Mas é o único esporte que vai conseguir dar hipertrofia para ele e a musculação Então, é o melhor esporte para ele começar Seja com 40, seja com 50 No mínimo, ele vai estar planejando o envelhecimento dele Porque se nada for feito, a nossa massa muscular vai se acabando, vai se degradando Mas e aí, Noutão, depois dos 51, dá para manter o shape? Olha, eu tenho pessoas de 60 anos, exemplos de 60 anos Que tem um shape extremamente bacana Melhor do que molecada de 20 Você olhou para mim, né? Você vai ter que trabalhar nesse dia Então, a musculação não tem idade Então, é tudo questão de individualidade É tudo questão de saber como lidar com isso Mas, eu recomendo Pessoa com 41, 51, musculação Melhor esporte Pessoa com 18, com 15, musculação Então, a musculação é a base de qualquer esporte Então, quer começar a estar com 40? Bora lá fazer musculação Tenho assessorados meus que começaram com 45, 46 anos Hoje está com 50 anos Meu, colocando muita molecada no bolso Então, a gente só não pode querer se comparar com moleque de 18 Mas, dá para ter um corpo top Fala galera, esse vídeo é um corte do macaco A live completa está no nosso canal do Youtube Mal Ouvidos Podcast Siga a gente no Instagram Arroba Mal Ouvidos Podcast Se inscreva Ativa o sininho e fica por dentro de todas as notificações e conteúdos nossos Só risada É nóis É nóis E aí